Hoje botei uma roupa nova na minha glocada Daqui meu vulgo no pente, as piranhas é má E com um jogo novo de time em cima da GZM De Nike, Zada, do Pera Donde um whisky, balão no dedo, a fumaça voando Ouro polito no pescoço, tem gente brilhando A raça envolvido na vida, sabe como é Ela é seu like, é minha, eu deixo achar que é Toma, bota, bota, botada, forte a benção Botada com força, concentrada no fundo da tcheca Toma, bota, 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 forte a benção Mas antes de fuder comigo, oi rosa, no pente da benção Vai tomar, toma, bota, forte a benção Botada com força, concentrada no fundo da tcheca Toma, bota, 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 forte a benção Mas antes de fuder comigo, mas antes de fuder comigo, mas antes de fuder comigo Oi rosa, oi rosa, oi rosa, oi rosa, oi rosa Não tem tida, 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 não tem tida Eu é dois pé do DND, é só coro com força, moleque do Hoje botei uma roupa nova na minha glocada Daqui meu vulgo no pente, aspirando a ser mar Com o jogo novo de time em cima das desenhadas De Nike, zada no pé, um pão de whisky, balão no dedo, a fumaça voando Ouro polito no pescoço, pingente brilhando A raça envolvido na vida, sabe como é Ela é só o que é minha, eu deixo achar que é Toma, bota, bota, botada, forte a benção Botada com força, concentrada no fundo da queda Toma, bota, 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 forte a benção Mas antes de vir comigo, oi roça, no pão de dar benção Vai tomar, toma, bota, forte a benção Botada com força, concentrada no fundo da queda Toma, bota, bota, botada, forte a benção Mas antes de fuder comigo, mas antes de fuder comigo, mas antes de fuder comigo Oi roça, oi roça, oi roça, oi roça, oi roça